Olha, duas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas no bairro Betânia, isso em Patinga. Em um dos casos, um homem de 29 anos foi preso com mais de 30 papelotes de cocaína. A Gisele Ferreira vai contar pra gente a dinâmica dessas duas ocorrências. Por favor, Gisele. Nico, esta operação da polícia militar foi realizada em duas localidades do bairro Betânia. A primeira delas, a polícia recebeu informação de que um jovem de 25 anos estaria armado, guardando inclusive esta arma em casa. A polícia foi até esta residência, até este suspeito, e quando ele viu a polícia, ele tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e com ele foi apreendida uma pistola calibre 380, conumeração raspada e ainda municiada. E em outra localidade, nesta mesma região do bairro Betânia, a polícia também recebeu informações anônimas ali, de que um homem estaria com suspeita de tráfico de drogas. Este homem, de 29 anos, quando viu a aproximação dos militares, tentou dispensar uma sacola, mas ele acabou sendo alcançado pela polícia, detido. E dentro desta sacola, a polícia encontrou 35 papelotes de cocaína, uma bucha de maconha e também balança e essas sacolinhas utilizadas para embalar as drogas. Os dois presos foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com todo este material que foi apreendido nesta operação. Nico? Nico? Nico?